E fala pessoal, pra quem não me conhece, que é o Felipe falando Hoje eu vou gravar um vídeo de Free Fire Enquanto vai entrando aí, eu vou fazer aqui Eu vou voltar quando tiver E voltei galera, já tô aqui no jogo Vou conferir as coisinhas aqui, o que tem aqui Certinho Vamos ver o que tem aqui Certo Tudo certo Agora eu não vou olhar mais nada aqui não, tá Eu vou começar a partida aqui E bora pra partida Quando eu tiver lá, eu volto Eu entrei aqui Tô esperando aqui já Eu não sei o que esses doidos estão fazendo aí Eu não sei porquê, tem pessoa que sai atirando na cabeça dos outros Pra que, você acha que eu vou matar? Mano Você acha que eu vou matar? Eu vou fazer isso aqui, ó Não, eu matei, nossa Mano, eu não sei porquê que os caras fazem isso Mas tá, né Bora lá jogar, né Eu acho que eu caio Eu acho que pique Não Eu vou cair qualquer lugar aqui Quando eu caio, eu vou Aqui Aqui, tá bom Pintate Plano Plano Plântate Plântate De eu ficar meio louco, tá De eu ficar meio louco na gravação aqui É que eu tô meio doente aqui Opa Deu uma travadinha aqui Plano 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 Oitavo, o governo, aí eu olhei para o lado de cima e vim para o lado de cima. Quando eu olhei ele, eu vi que eu tinha que ir para o lado de cima. Aí eu vim para o lado de cima, aí eu vim para o lado de cima. Aí eu vim para o lado de cima. Ninguém fez o lado de cima. De frente, ninguém fez o lado de cima. Ai, oxe Nossa, eu não vi o cara ali Oxe Oxe, eu achei que quem tinha me matado Era o de cima Do nada Tá, né E esse foi o vídeo, galera Tchau